Música Aqui é Cruzeiro! Fala nação celeste se você não está inscrito, se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso Vitor Roque entra para a história do Clássico ao marcar aos 17 anos em seu primeiro jogo como profissional diante do Galo O atacante deixou o Cruzeiro em vantagem aos 24 minutos do segundo tempo Quem faz gol no Clássico entre Atlético e Cruzeiro fica marcado na história Quanto o autor da façanha tem apenas 17 anos, o feito se torna ainda mais marcante Foi o ocorreu na noite deste domingo, 6, quando o atacante estrelado, Vitor Roque, deixou a Raposa em vantagem no Mineirão Aos 24 minutos do segundo tempo após receber ótimo cruzamento de Bruno José pela direita O jovem se aproveitou da indecisão entre Nathan Silva, Godin e Everson, e mandou para o fundo da rede de cabeça Mais e aí o que vocês acharam da estreia de Vitor Roque nos clássicos, deixe nos comentários a opinião de vocês